Fala, família! Dá aquele treininho hoje! Eu quero saber o seguinte... Quem vai treinar mais pesado, você ou o Huiter? Porra, o mamão é muito bom! O mamão é gigante! E o mamão tá treinando já quieto, quer remédio já, né? Huiter, eu quero ver, hein? Mas, tipo assim, eu comecei a treinar até uns 20 dias. Tá. Você passou por um processo de emagrecimento muito feio. Mas foi lá atrás. Foi lá atrás. Aquele vídeo tem... Cinco anos? Não, não. Tem uns... Uns oito meses. Oito meses. É, por aí um ano. É, um ano. Você perdeu quanto? Eu perdi mais nada de gordura, né? Perdi uns oito quilos em um mês. Nove quilos. De bastante. Não, não, não de gordura. Não só de gordura, né? Perdeu de retenção. É, tava bebendo muito. Tava muito... Muito inchado. Mas você tava com duas barrigas, né, Huiter? Duas barrigas. Uma aqui em cima e outra embaixo. Ih, ele tá assim, ó. Ele tá sequinho. Não, agora ele perdeu a chaveira. Mostra que chega embaixo. Tá sequinho, ó. Não, ele tá sequinho. Mas ele tava com uma barrigona de grávida. Mostra aí pra ele. Mas ficou bom o fim, só. Não, então vou começar treinando um ano. Por quê? Você sabe que você tem uma linha boa, né? Então, por exemplo, você perdeu, mas ficou proporcional. Não ficou estranho. Uma coisa que... Sempre que eu não vou começar a treinar, meu ombro começa a doer em algum momento. Eu e meu irmão, a gente foi no médico e tal. A gente tem uma... Não sei se é hiperflexibilidade nos... Você acha que... O cara que foi e viu assim, sabe? Quando eu era mais novo era mais, sabe? Aí a gente conseguia, né? Passar a mão assim sem soltar, tá ligado? É... Tem hiperflexibilidade. É. Aí meu irmão já rompeu o joelho três vezes. Já torceu o pé três vezes. Com conta desse problema. É. Aí quando eu treino o ombro, não sei como treinar o ombro. Aí é errado. Mas eu tento aprender... Eu pego leve. Eu não quero... Tipo assim... Eu não quero me machucar na hora que eu for treinar. É o mais importante pra mim. Hoje... Eu quero... O médico falou que é importante eu treinar ombro e as costas. Também que minha escapula... Eu vou treinar posse e ombro. Tu vê minha escapula é bem pra fora. A postura... Minha postura não é boa. A coluna dói. A coluna dói. A bigodinha. Tá todo um projetinho, pô. Pra ficar... Mano, é impressionante que eu não tô assim. Depois de dois meses... Eu já levanto mais fácil da cama. Sabe aquela... Eu uso o abdômen e as costas assim pra levantar. Tu levanta mais rápido. Tu ó... Entendi. E isso aí? A diferença aí, mano? É, a diferença. Cê é doido. É gritante, mano. Não, representa mais. Rapaz. Você deve ser uma máquina de sexo, né? Calma aí. Vamos ver minha altura. Vamos ver minha altura. Caralho, fui Deus, cara. Mas é porque no meu passaporte tá minha altura com tênis. Mas vamos sem tênis, né? Nossa... Você mediu pra tirar seu passaporte? É no passaporte europeu, tem altura. De costas, tá? Caralho, cara. Aqui no mente. Dá uma arrugada. Quanto cê acha? Um e oitenta e sete. Eu acho que um e oitenta cravado sem tênis. Deve dar uma arrugada também. Estica bastante. Pode descer. Setenta e cinco, setenta e seis, setenta e sete. Um e setenta e oito cravado. Um e oitenta com tênis. Um e setenta e oito. Vamos ver agora o normal. De costas. Abre aí. Eu não pesei em você. Vem cá, oito. Pesa aqui. Setenta e dois quilos. O peso tá legal. Pra tua altura tá muito bom. Tá bom o peso. Tá bom o peso. Vem, Fiote. Tá com medo de subir aqui, né? Do churrasco de ontem, né? Fabrício, você é meu parceiro, viado. Bota a mão nessa balança. Tira o tênis. Você vai medir a altura com o tênis? Viado. Você não pode tirar a mão da balança. Calma, calma. Eu vou botar a mão aqui. Eu vou te ajudar, Guilherme. Vai. Senão o cara vai me desclassificar. Já botei a mão aqui, já. Tá. Pronto. Deixa eu descer aqui. Vem. A mãozinha, o meu aliado. Ó, vem ver. Olha que orgulho, ó. Cento e quarenta e oito vírgula três. Você já perdeu quase dois... Já perdeu dois quilos. Amém, Jesus! Caraca! O fico... Só dei mão. Só dei pra você ver. Só pra mim te marcar aqui. Ó. Cento e quarenta e oito vírgula três. Isso aí, meu irmão. Olha o seguinte, camarada. Vamo aqui de novo. Mulherada, é o seguinte. Mulherada... Na festa... Eu não vou descalço, né? E quanto que eu medi? E quanto que eu medi? Vamos ver uma moto de mesa. Peraí. Peraí. Mais pra cima. Você é alto demais? Travou. Travou? Oitenta, oitenta e um, oitenta e dois, oitenta e seis. Oitenta e seis. Oitenta e sete. Oitenta e sete. Oitenta e sete. Oitenta e sete. Aqui, ó. Ó, mulherada. A altura real é pro tênis. Na horizontal... Na horizontal... E sem tênis, mas pro tênis eu fico um metro e noventa. Ó, aqui, ó. Com tênis. Oitenta e sete. Oitenta e sete. Oitenta e sete. Oitenta e sete. Meu passaporte tá oitenta e três, pô. Oitenta e sete. Oitenta e sete. Aí, esse aqui... Esse aqui é meu parceiro, que é filho da Vale Esquipopozuda. Legal. Obrigado? Ei, pureza, tio. Eu te amo. Eu te amo, meu irmão. Eu te amo, meu irmão. Deixa eu fazer aqui. Sério? É, tipo assim. Eu falei coisa aqui. É tua, sabe? É. O celular... O celular pega não, né? Pô, acabou. Pode soltar. Pode? Nesse. Você tá com noventa e seis vírgula dois. Sim. Você tem... Você é mais baixo que o mau-mão. Sério? É. Ai, Cariânio, o negócio aqui, ó. Não, na verdade, você tem... Não, não, desculpa. Você tem um centímetro a mais que o mau-mão. Eu tenho oito-oito, né? Mas ele tá de... Um centímetro faz diferença, rapaziada? Oitenta e sete e meio, ele tem um e oitenta e seis. Cariânio. Tem um centímetro a mais que ele. Um centímetro faz diferença. Dependendo do lugar, faz. Ah, mas uma coisa. Ele... Ele é meu amigo de infância. Uma coisa que você deve ver muito... É sério que você é filho da barra e cantora, né? É. 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 Cantor também. Passar músicas. Aí, tipo, uma coisa... Uma coisa que você deve ver muito, que é muito importante. Ele... Ele era obeso quando ele tinha quatorze anos. Vou mostrar uma foto. Quatorze anos que ele tinha quanto filho? Eu tinha quinze anos, quatorze... E tinha... Um centímetro de quatorze anos. Aí, a última dele era lá embaixo. Ele era muito triste por causa disso. Comia ninguém. Comia ninguém. É amigo, né? É a vida, né? É. Eu sou amigo dele de infância. Eu só vivo sem camisa. Umas três vezes. Ele tem vergonha. Olha, eu falei. Cariane é... Cariane é médica. Ele pode ver, né? Tipo... É tipo assim. Caramba, cara. Aí, eu tinha quatorze anos. Siga. Tem tudo, né, parça? Eu falei pra ele tirar a camisa na live. Mas ele não vai tirar. Mas, Patu, ele tira a camisa. Olha que honra aí, ó. Patu, ele te mostra. Deixa eu ver. Nossa, cara. Não, tira as tetas. Deixa eu ver as tetas, parça. Não, você ficou pra caramba. Ele tem vergonha disso. Vergonha. Não deixa ninguém ver isso. Ninguém. Cheguei, cheguei. Transa até de camisa. Não. Transa de camisa. É verdade. Eu acredito em você, Rutinho. É. A gente não mente, né? Não mente. A gente inventa. A gente pode até aumentar, mas inventar não. Inventar nunca. Tá maluco? A verdade tem que ser dita. A verdade há de ser dita. Enquanto o vídeo nosso viralizou da gente dançando. Meu Deus do céu. Mamau já tá suando e nem malhou. É alegria, viada. É alegria que tô aqui com vocês, entendeu? É alegria de te ver. Ei, que saudade de você, tá, pai? Nós fiz vídeos lá andando na Ferrari. Dançando. Amigão, vou escolher você do que as mulheres. E as comidinhas lá, as comidinhas lá. Pô, tem que respeitar. Pô, chegou o tempo de guerra quando você foi embora, né? Hã? É mesmo. Não... Nem cheguei a ver, mas também nem... Nem precisa falar, né? Prefere a Ferrari. Tá bem demais, cara. E depois da cabeça dele. É com os genes obesos. É. Eu falei pra ele. Eu falei pra ele. Ele tá com o físico melhor de muito cara que treina bastante tempo. Ele queria fazer até cirurgia por causa disso. Eu falei pra ele, mano. Eu falei, Pablo, não é nada demais, não é nada demais. Eu sofri nada. A primeira vez que eu fui ver a barriga dele tem uns quatro... Não, tem de três anos e pouco. Sou amigo dele é mais de quinze. Eu fui ver pela primeira vez a barriga dele. Aí eu pensei que ia ser uma coisa deformada, né? Ah, eu olhei ninguém. Mas isso é coisa da cabeça dele. Eu falei pra ele. Mas só fica pra ele. Vai ter nada pra gente. Olha só, disciplina. Quando ele emagreceu, era disciplina total. Ele entrou num foco. Por quê? Ele falava que algumas pessoas ficavam falando pra ele. Não, você tá lindo assim. Fica assim. Porque hoje em dia tá pior ainda, né? Tá. Tem as pessoas que é obesa. Não, você tem que se aceitar como você é. Você tá lindo. Esse bagulho é de nação. Eu sou especial muito também. É, pô. Ó, tem muita gente que é gorda aí. Eu mesmo sou gordo. Eu posso falar com propriedade. Eu era gordinho. Não era? Eu sou gordo, certo? Ah, Mau Mau. Pergunta pra mim. Você se ama? Você se ama, filho? Eu me amo, né? Certo? Só que se você chegasse assim, Mau Mau. Pra você ficar, ó. Malhadinho. Você aperta. Eu aperto na hora. Agora, a gente tem que sofrer. A gente tem que fazer acontecer. Pra você ganhar dinheiro, tem que o quê? Trabalhar. Pra você emagrecer. Pra você comer bem. Tem que trabalhar. Trabalhar. Não, eu tinha uns 14 anos. Eu emagreci. Na reeducação alimentar. Treinando de segunda a sexta. A rotina tá ligada. Eu chegava na sexta na minha cara pra dar uma violência. Não vim, 16 anos. É... Tipo, eu chegava... Hoje da noite tava na academia, né? É. Fazendo cardio, cardio, pato. Aí tinha... Eu tinha uns 16 anos. Às vezes eu falava, vamos ir pra uma pré. Vamos pra uma pré. Pra ir pra uma festinha. Festinha de escola e tal. Aí, tô na academia. Tô em testeira. Não ia. Não bebia. Resultado. Perdeu peso. Nas começa a sair. Tá comendo todo mundo. E mais saudável. Nas começa a sair. Nas começa a sair. Vem em segundo lugar, né? Primeiro comer todo mundo, depois vem o saudável. Nas começa a sair. Routinho, bonitão. Sky Green. Bonitão. Todo mundo pegando mulher. Opa, vem. Arremina tudo amigo. Amigo. Bordinho feio, né? Não tem como, né? Não, mas você é um bordinho bonito. É, é um bordinho bonito. Sensato. Tu é? Que o Igor tava tomando uma bebida. Ele não tem consciência da quantidade de calorias que ele ingere. Tem, eu falei pra ele. Quando eu emagreci... Você já tomou quantas dessas? Ah, tomei duas. Tá, mas quando eu cheguei aqui, você tava tomando mais uma. Puta, é verdade. Falei, cara, agora, nessas bebidas, 800 calorias. Cachaça, leite condensado, açúcar, porra, caralho. 300 calorias um drink. É foda mesmo, hein, mano? Eu comecei a fazer uma reeducação alimentar. Tipo, aprendi sobre um pouquinho sobre porção e caloria. É, vi a contar o meu gasto mais ou menos. Fazer assim na cabeça. Sem perder muita qualidade de vida. Né? E ter uma emagrecida boa. Ah, mas você não passa esse... Esse aqui, ele desce, o cabrito dele lá na casa, na mansão dele. Aí, cafezinho na mesa. Aí, tá? Pós integral com ovo mexido. Tá bom. Com ovo mexido. É... Nutella... Não, tá exagerado. É... Frutas vermelhas. Mamão papaya. Aí, de tarde eu como um iogurtezinho com chia e granola e frutinha. No almoço. Quando eu quero emagrecer, eu como tipo um peixe, com arroz, feijão, nada tipo. É, normal. Janto uma paradinha assim também. Mas também sai pra comer... Parou com os donuts. Parou com os donuts. Parou com os donuts. Parou com os donuts. O original, né? O donut é diferenciado. Ele não comeu. Não comeu mesmo. Não. Deu uma badida. Ele mesmo. De recheio. É da caixinha. É do... Isso. Ele mesmo. Esse é o melhor de todos. Ele é o raiz. Ele é aquele... Aquele é o donuts que o Homer não sabe. Eu só cheirei ele. Eu só cheirei ele. Eu fiquei cheirando o donut mesmo. Tu vai cheirar a rosca? Hã? Eu vou cheirando a rosca. Cheirando a rosca. Cheirando a rosca. Eu entro. Ai, isso daqui. Vai vir. Vai vir. Vem mais tarde, né? Vem mais tarde. Então mais tarde a gente volta. Tchau, galera. Ai, cara. Caralho, você foi... Ué, irmão. Ué. Caralho, mané. Pelo, todo mundo fica pensando. Você é gigante mesmo. É a própria natureza. Esse homem é grande. Quantos estudos te conhecem por um dia? Porra, mano. Uns dois, três minutos. Aquilo que vinha por um dia. Inタ-Jus é o nome área que eu tenho aqui. Fabio Giro. Ele já assistiu seus vídeos. Eu vi um vídeo teu, mano. Estou com uma bacia com cereal com leite assim. Foi lá no México. Estava na quarentena lá. Eu tenho um Fabio para falar que eu percebi nesses tempos que eu estou treinando aqui. Ele fica aqui. Três horinhas de relógio treinando. Acho que ele treina peito, costas e pés no mesmo dia, velho. Todo dia eu estou aqui, né? 3 horas de relógio aqui. Por que vocês usam aí na cara? Tua pele também é boa pra cacete. Mas é a musculação. Desenvolver músculo até no rosto você desenvolve para as caretas que você faz. Então a musculatura fica firme, a pele fica firme. Eu vi todo mundo zoando os negócios que falam que ele faz trita, não sei o que. Cheguei aqui perto, olhei de perto e não tem nada mesmo. Tem um pouquinho disso aqui só, quase não tem bigode chinês. É o que eu quero, eu quero. Quais anos você tem, Rui? 26. Eu tenho 47, o Giga tem 43. Não aparece, Diago. 44. 44? Fazer 45. É mesmo. Tu também tem 30 e pouco. Tem que se cuidar, né? Tem que se cuidar. Vamos treinar, vamos treinar. Fazer que a Moema é 15 anos mais nova, com o Giga não é pouco praça. Estou com um prazer. Caralho, o tamanho do cara. Vocês estão me vendo aí, eu sou do tamanho dos seres humanos aqui, normalmente. Tem que ter que colocar o wi-fi aqui. Tem wi-fi aqui? Tá caindo um pouco a live. Tem. Não é pra ter que sacar a camisa hoje no treino? Era pra ser assim, não era? Deixa eu ver. Não, não é muito caída não. Isso fica normal. Precário. Mas é treinar agora. Não, não precisa treinar. Não, não precisa treinar. Não, não precisa treinar. Não, já doi mesmo, já. Mas você segura bem. Não é verdade, né? Fica papo, acredita, esse aqui é 0-1 E outro, a gente vai treinar Caralho, todo mundo sem camisa Pode isso? Pode, pode E peitoral Vou fazer levantamento de mão ao mão Traz pra cá Um Continua, te estufa o peito Isso amor Bota devagar a vida Bota devagar Como é que tu malha com esse cara aqui? Calma aí, é esse peso aí mesmo? É esse peso Que isso viado, isso aqui é o meu peso Calma, olha pra cima Olha pra folia, traz Eu não sei, eu deixo meu ombro travado Vai Dois Tá perfeito Três Vem gravar daqui, vem gravar daqui Aqui Seis Olha a musculatura trabalhando Vem cá na live aqui, vem cá Mostra a musculatura trabalhando Ó A musculatura está dando certinho Doze Vamos, Victor Mano, eu pedi meia-lo O pior que sente Fazendo na técnica, esquece Você precisa ter só a musculatura trabalhando Caralho A musculatura trabalhando Deixa eu ver o chat Olha pra folia, filhote Traz Um Mais afastado de você Dois Dois Três Quatro Ai, não, malzinho Cinco Você consegue Seis Tá muito bom Sete Bora Oito Nove Dez Duas Uma E as vezes Quando eu vou assim É porque dá pra fazer assim Ou dá pra, tipo, não Travar Você não pode fazer isso Acredita, pai Mesmo peso do mamão? Mesmo peso do mamão? Calma, olha lá Deixa eu te ajudar Vamos que eu não Eu não entro no academia De cima Olha pra cima Olha pra cima Traz Dois Mão, mão Isso e mão, mão Três Estica no braço aí em cima Isso, traz Boa Estufa o peito Mais uma Bora Deu Porra Seu poço do caralho Olha o chat Segunda-feira é a gente entrar no foco, entendeu? Segunda-feira é a vida muda É dia de mudança Segunda-feira é dia de mudança Igual o coach agora, né? Se você pisasse com a mão Muito tempo atrás A galera assim Veio assim Muito tempo também não É um ano e pouco Aí eu tava no meu quarto vendo um monte de homens de sunga semi-nu e estavam passando óleo na pessoa no momento Meu pai entrou no quarto no momento ele olhou assim pra mim e saiu trabalhando É porque o cara não entende Coroa 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 nada, um pouco mais velho que tudo Mas você pode ver, ó Os caras do fisiculturismo Você vê os caras giga O giga, pronto O giga gigantão Irmão, dócil Dócil Você faz uma habilidade frágil É E outro, não existe? Pode Dá vontade Tietinho, se eu precisasse que você passasse um premio no seu subiu Você não passaria de lado Eu passaria em você, ó Passaria Não passaria? Eu passaria em tu Bora Então eu passaria em tu também Olha pra cima, pro polícia Ô filé de borboleta Já ia soltar o óculos Dois Três Olha a musculatura Como trabalha, ó Quatro Vem pra cá Vem aqui pra trás Cinco Seis É isso Sete Oito Força Fazendo dragão, hein, pai Nove Sério? Dez Duas Mais duas, velho Uma Boa, mais uma Assim que dói Quando tá doendo assim é gostoso Entendeu, pai? Eu acho muito bravo mesmo A filosofia da galera do físico do dia Mais um só A mentalidade do cara De que às vezes ele comer uma chips Não vai tirar ele da dieta Mas vai tirar ele da dieta no psicológico Você viu essa entrevista do Kaique, né? Eu petequisei muito sobre isso Ele é louco, cara A mentalidade dos caras é muito Não é uma questão de atrapalhar na dieta O cara não pode ter atrapalhado a mente dele Exatamente A mente dele é mais importante O hiperfoto Por isso Um cara que eu acho bizarro a história Eu vi pouco da história dele Eu vi uma palestra dele Do Arnold Schwarzenegger Eu nunca vi Ah, é absurdo Você assistiu o documentário dele? Eu assisti, mas eu não lembro muito Não, assisti Vai olhar um pouco da história dele Três episódios Que ninguém acreditava lá na Áustria Que ele ia ser um bom fisiculturista Que ele iria pra América Porque era um negócio muito distante Aí o cara vai pra América Vira um fisiculturista e pica Aí ele fala que quer ser ator Aí fala que o sotaque dele não serve Que é melhor ele fazer outra coisa Não, os cara falou que um cavalo Tinha mais expressão do que ele no filme Aí ele vai e faz um papel Usa uma coisa ruim nele Pro benefício dele Com o sotaque dele Pra fazer um papel de um robô E o cara falou que o sotaque dele era ruim E acabou fazendo a frase mais famosa De todos os filmes Tipo, a Ubebeck E a Salavista, baby As duas São as mais famosas E o cara Aí depois o cara ainda vira governador Do estado mais rico do planeta Terra Porra, foi Só na mentalidade Bora, Rui É, não Você foi perfeito na sua reflexão Arnold Schwarzenegger é a prova De como uma mentalidade pode fazer Com que você seja capaz de tudo Eu tô no peso, gente Força Uma mão no teu peso E força Pra trabalhar duro Força Begita, Lute Sete Oito Força Nove Nossa, saindo da gelo monstro Faz dois, filho Tá saindo, filho Olha lá É que você não tá vendo só a sua costa desenhando aqui Agora eu já fiz tudo errado Não, você fez perfeito Você não soltou Qual o erro de algumas pessoas no treino de costa? Faz e solta Perdeu a contração no momento Você tem que manter ele travado aqui Você tem que manter ele travado Então é por isso que meu ombro dói Eu solto o ombro Eu sei soltar o ombro Você dessa vez não soltou É, você segurou Ficou muito bom Além de não doer o ombro Você mantém a musculatura das costas tensionada Pode deixar eu Pode deixar eu Quando estamos lá, vai Dois Vai, ZK Três Boa Quatro Cinco Seis Sete Oito Tinha sendo o McDonald's quase até de mira mesmo Nove Isso Dez Roubaram o seu Big Mac, vamos lá Onze Isso Doze Acredita, Big Mac Perceba Você começa a amargar, a costura fica até melhor Fica melhor, mano A costura fica até melhor Eu já tô aqui assim já, tá ligado? Pegou o Big Mac, costas Já aumentou o incidinho Já fica, já fica até melhor Principalmente costas, mas ele tá certo Aí, vamos motivar o palco Vai, motiva Imagina o John Vlottis pegando a valesca de novo Você tem que fazer alguma coisa Ele pegou a valesca Daniel e Kobari Tô chegando Sete Sete Agora o Cabrito tá beijando ela Amor o Cabrito, tá chego bom O Gery, o Gery deu uma sarradinha Viado, a irmã do Gery vai rodar Pai é a greta do John com a mãe Pegou a mãe dele Pegou a farofa Na farofa da JK O John deu um beijinho na minha mãe Na tua mãe, por falta de respeito com a mãe É tiração mesmo É tiração Eu não sei se a culpa é do John Ou se a culpa é sua Por ligar Quem mandou você ter uma mãe Que deixa o John a fim de beijar ela Mãe nova, né? 40 anos Mãe nova Ó, mas a mãe do John Tá com a farofa da maneira Ela tá com o rolê de cavalinho Pai eu me aposentar esquece E o Ramon vai levar o Olimp? O Ramon? O Ramon Entendeu? O que é aquilo que ele perdeu? Eu não entendi Perdeu o Arnold Ohio Ele foi campeão no ano passado Ele perdeu esse ano Mas assim Mas quem foi esse cara? Ele era de outra categoria O do Ramon? O holandês Não O holandês Wesley Vissers Ele era sétimo na Olimpia Ganhou do Ramon Agora no Arnold Ohio Mas a grande verdade é o seguinte O Ramon não tava na melhor condição dele O Ramon na melhor condição dele Não perde com o Vissers O Ramon na melhor condição dele Só batalha com o Chris Bumpster Então o Ramon agora vai fazer uma preparação mais lenta Vai fazer um trabalho melhor E garanto pra vocês Final do ano O Ramon tá nas cabeças novamente com o Sivan Quando ele ganhar A gente faz uma festa lá em L Vou te ajudar Uma festa de comemoração da vitória do Ramon É isso Bora Vixe, vai ser open by de Whey Protein Open by de Whey Protein Open by de Whey Protein Cinco Muito bom Seis Sete Oito Que é tecnológico Nove Dez Um Puxa Dois Deu Mas tu acha que os caras tem um pouco de preconceito com o narro brasileiro? De dar um prêmio pra gente? Não, não tem nada disso Tudo conversa Teoria da conspiração Tudo teoria da conspiração Naquela noite o cara tava melhor Fisiculturismo é o dia Quem tá melhor naquela hora? Não importa o ano inteiro O que importa é aquela noite Aquela noite o Vissers tava melhor Caraca, pica né? Tu treina o ano todo pra uma noite e as vezes na noite tu não tá bem Não tá bem, tá bom Mais três Aqui é minha aliança, né Tito? Mas é uma aliança dupla? É não, essa aqui é uma aliança com design diferente Eu gosto de coisas diferentes, entendeu? Gostou Gostou? Gostou Obrigado, amigo Aí tu não faz mais Aumentar? Não, tem que aumentar que tá leve pra caralho Tá leve pra tu, mamão É, mamão Qual é aquele hipopótamo que aparece no pano das carros que é cortão? Ah, eu sei Qual que é, gente? É o... Ele vem cantando assim, saindo da água Eu sei, gente Aquele que eu fiz até o filme O Mamute lá Sabe uma coisa que você e o Ruy tem em comum? O que? Chuta No físico A polícia atrás Não Por enquanto nós estamos de boa Engraçada Mano, no físico? Somos flácidos? Os dois não tem bunda Aí, ó Acabou Não, para, mas é bom dia Zero bunda Zero bunda Zero bunda Zero bunda Você sabe que... Você precisava lembrar? Tem três fatores pra vocês colocarem em mente Primeiro Mulher adora bunda de homem Pode fazer uma estatística entre as mulheres Ô Ruy, tu dá aquela resposta Pode fazer Um milhão de mil Calma, calma, calma É bom falar que a mulher gosta? Calma, calma Segundo Segundo Glúteo desenvolvido Aumenta toda a estabilidade do seu corpo Porque ele é um dos maiores estabilizadores do seu corpo Então melhora seu abdômen Melhora sua linha de cintura Melhora sua força na perna Terceiro Glúteos desenvolvidos Faz com que você seja um idoso mais forte Ou seja, te traz longevidade É verdade que a panturrilha também é o... Panturrilha é retorno venoso Uma panturrilha forte O seu sangue volta com força Por exemplo, a sua panturrilha forte O seu sangue vai voltar com força E você tem menor risco cardíaco Titi Deixa eu ver a bundinha Aperta, mamão, aperta Tá em dia? Nossa Uma bunda de um macho Uma rocha Uma rocha, velho Caralho Deu uma bundinha bem trabalhada Aguenta um impacto legal essa aí, cari Saúde é trabalhada, viu, meu titio? Vou ensinar você, Rui, pera Desenvolver seus glúteos Já é Vamos ficar com o bundão Vai, Fiti Acredita que acontece Ajeita o... O negócio aí com o peito Vai, vai daqui, ó Ele ajeita o bigode pra fazer o balão O bigode, né, Piano? Ajeita o bigode Estúdio do meito Baixa o ombro Traz Um Dois Três Quatro Vai ali atrás, Aline Cadê o rapaz? Mostra ali, ó Cinco Seis Sete Oito Mais duas, vai Nove Dez Deve ter mais duas Onze Se tu for a última Doze Doze É verdade que o álcool estraga totalmente a produção do mundo É um pouco de desagido Totalmente é muita coisa E o álcool, ele não... As pessoas têm uma dúvida muito interessante sobre o álcool Vou dar uma dica pra vocês Alcool Não é nem a questão da quantidade, mas é a frequência, sabia? É O problema não é você beber de final de semana O problema é você beber todo dia Não, eu bebo só... Dois Quatro Dois Dois Você bebe só o que? Todo dia? Não Só os dias que terminam com o álcool Não 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 Eu ferro Dois Eu tô brincando Eu bebo Mais duas vezes na semana Às vezes uma Às vezes sete Você é o time do destilado Destilado Ele tem mais álcool Certo? Mas costuma beber mais Digamos que você consuma 50 ml de álcool Que seria duas doses de gin Duas doses de gin 100 ml de gin vai dar aí uns 40 ml de álcool 50 ml quando você capricha na dose Certo? 50 ml de gin Estica Amplitude do movimento Traz Dá uma esmagada aqui, ó Isso Vai Baixa esse ombro Costa que você tá criando Em 5 óleo Fica grande no equipamento Isso Força Força Estica Já falei pra você Amplitude Isso 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 Mais uma Isso aí deve ser uma dúvida Que massa Duas doses de gin por dia Caprichada 50 ml de álcool por dia Todos os dias A tendência é Você não ter muita força pra treinar Você fica mais preguiçoso pra levantar E o álcool Ele se transforma no nosso corpo Em uma substância chamada acetaldeída O acetaldeída Ele é metabolizado no fígado E aí essa metabolização do fígado é complicada Então você tende até a perder alguma Alguma absorção de algumas vitaminas Como do complexo B Então o álcool todo dia é complicado E tipo final de semana Só que numa dose de cavalar Hã? Boa Aquela dose O que seria uma dose de cavalar? Ah, um Meia garrafa? Não É 250 ml 300 300 ml de gin No dia É melhor É melhor 250 ml de gin Num sábado Do que 50 ml de 5 dias Caralho, isso aí eu não sabia não A frequência é mais complicada Do que a dose Caralho Uma coisa engraçada Levando em consideração a dose Claro Ah E eu não misturo com energético mais Só de sábado De noite não mais E só de zé O vírus faz bem o coração Que força Isso é mito, tá? Que vinho faz bem o coração É mito? Isso é louco Eu tava tomando todo dia Achando que ia fazer bem o coração Isso é desculpa de pingos Rapaz Agora vai falhar Nove Faz força Luta Dez Você tá na área 51 Vamos lá Bora filho Que amigão Mais uma Vai, 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 vai Força Vai Caralho Gostei Uma coisa lá nos Estados Unidos Que eu achei engraçado É um médico brasileiro Que Ele é brasileiro Só que esse formulário Exerce lá Ele falou uma diferença Do brasileiro Pro americano É quando você passa Qualquer remédio Com americano Eles fazem algumas perguntas Sobre o que pode tomar Junto com o remédio A primeira pergunta do brasileiro É pode beber Não importa qual remédio Primeira pergunta do brasileiro É antibiótico Mas pode beber É isso mesmo É verdade ou mentira? É verdade E não é necessariamente Porque o brasileiro Bebe mais do que americano Porque o americano Não pode beber Só perde pro europeu A raça que bebe é europeu Cigarro e bebida Igual na Europa Não tem cara Cigarro é muito Lembra, Pablo? Lá em Milão? Não Londres A diversão do cara De Londres Bebe, velho Cigarro? Cigarro Mulher de 19 anos Não tem continente Que fume mais Do que o continente europeu Mas isso da bebida Cigarro é o que? Essa pergunta Porque o brasileiro Ele é muito Todo brasileiro é meio médico Então ele se automedica demais E como ele se automedica demais Ele tem medo Do medicamento Ter o efeito cancelado Quando administrado com álcool Eu tenho uma verga Pra queimar pro lado Não vai poder ir na cabeça não Tem Não tem? Tem Você sabe que você tem que fazer fisioterapia, né? É? Esses curiosos aí Você resolve com fisioterapia Caramba, Tinha Tem um bagulho nas costas Entendeu? Nunca tinha O fisioterapeuta vai fazer um trabalho contigo Pra gente alinhando Que perigo, mano Eu vou tirar o telefone de um cara bom É, se entortar muito, quebra É, o seu tumor Tem aqui do lado um cara Que é um dos melhores do Brasil, velho Numa sessão ele já te arruma Sério? É Já dá de pra parede Me dá uma baita live Você devia sair daqui E ver se você conseguia Ele é aqui do lado Ele vai me quebrar tudo? Não, não Ele não vai te quebrar Mas eu vou te falar Você vai sair de lado e falar assim Cara, eu tô diferente Você vai se sentir diferente Vai nele Eu quero ir lá, pô Vai nele, cara Tá tempo? Vai nele lá Será que... Eu falo com ele Ele dá um peso É ele daqui? É aí mesmo Segura aqui, cara Eu tô sentindo o peso Vai, traz Ih, mas não alcance ele Tá pegadado? Peguei E puxa a coma aqui Pode botar o pé mais pra baixo Isso, aí Você é mais alto Mantenha, traz Um É isso Vai, força Dois Perfeito Três É isso Coragem Quatro Vai Apreche a paz Cinco Tá até uma foto aqui É Seis Olha lá, tira a foto Sete Oito Força Nove Dez Força Duas Vai, caraca Um Pensa nela, caraca Dois Porra Quer que eu fale os nomes delas, mano? Quer que eu fale os nomes? Pensa nelas Pensa nelas, pá Pensar no dólar americano Eu não tô técnico, eu? Demais Ó, estufa o peito, colega Ih, outra Volta devagar Devagar É isso Pô, mas tá meio pesado pra mim Eu sei que tá Mas não é pra ser Você tá pegadado pra mim também Traz Tá causando um cargo no Mau Mau, cara Hum Mau Mau, sai daqui Vai É a vontade de ver Dois Traz aqui, ó Consente Vai Três Vai Volta devagar Vai, cara Ó, Mau Mau Isso vai atrapalhar ele, desgraça Ai, caralho Quatro Vai Cinco Vamos Seis Força, vai Coragem Sete Vamos Oito Nove Traz Dez Dez Trás Onze Vamos Aqui É aqui Porra, rapaziada É o Mau Mau muito mais forte Não, não tava pesado Ele tá dando peso no Mau Mau É que eu vou me dar a cara aqui pro Mau Mau Eu não sou mais forte que ninguém Você Eu que sou fraco Você como é Entendeu? Eu aprendi isso pro Serjão do espiguete E o Serjão? Mas esse é o quanto? Oxe, cinquenta quilos O Serjão já perdeu Quarenta e quatro quilos E o que que ele fala do como ele tá se sentindo? Ele desce escada como aleijado Ele desce escada assim No caso do joelho dele Agora ele desce escada assim Quando ele desceu uma escada Ele se apoiava, por exemplo, no corrimão E fazia assim Tem um Agora ele desce de vez Tem um streamer americano Que tem um público grande Que tem 40 mil pessoas na live Porra E ele é bem gordinho Aí ele fala E ele fala pra galera Que tem Ah, vou gastar uma hora e meia na academia todo dia pra quê? Tem muita coisa A vida é muito curta pra gente gastar esse tempo na academia Ele vai ser ainda mais curta É Ele dá essa motivação pro público dele Tem gente que é puta com ele E tem um monte de gente que segue ele e disputa ele A vida vai ser dele mais curta ainda E mais de mal aproveitada Eu, meu filho, um mês de academia Eu noto levantar da cama diferente Eu tenho 26 anos Só que Imagina um cara que tá parado E da perna e das costas pra levantar da cama, pra tudo Imagina o Sérgioão com 48 Caralho Pô, eu falo isso Se eu soubesse O tanto que era maravilhoso Eu tinha feito Eu tinha feito por uns 18 anos 19 Quando a gente acaba de malgar A gente fica mais feliz Libera a endorfina Fica mais feliz por dia Eu tenho que ficar barato Verdade, libera a endorfina Vai, bora liberar essa endorfina aqui Vai Libera, amor Libera tudo pra gente 3, é isso 4 5 6 7 8 Como ser milionário e bonito 9 É isso 10 11 12 Nossa, fácil Toma, caralho Mais 3 Porque eu posso 3 2 3 Gostei Porrada seca E a sacanagem Iniciou Tô com um touch Ruiz de caralho O cariano me deixou assim Pô, eu não sei de onde é isso Eu só sei que um monte de gente fala pra tu É uma desgraça Um programa que eu fiz na Record uma vez Que eu vou pagar com a reserva É O que? Eu fiz um programa na Record Eu tinha um programa na Record? Não Eu fiz um programa na Record e eu falei isso e pronto Virou um tema Fala o que? É Eu quero, eu posso Ah, eu quero, eu posso Bora 1 2 3 4 Esmaga atrás Fala no vídeo dele, Malol Motiva ele 6 7 Motiva, Malol Vai, caralho Os grandão gigante pra Cote Bora, filho Porra, tá motivando a dependência Tem uma coisa que eu noto nele Eu não sei se eu tô vendo errado Mas ele é meio assim, ó Eu e meu irmão, a gente fala que a postura dele é meio assim, ó Eu acho que você é mania de quem é muito alto e conversa com gente mais baixa, não é? Não é que também é um pouco Tem gente que conversa só conversa Só que a musculação resolve, tá? Ele é muito assim Por exemplo, tô falando com a pessoa aqui, tô falando com a pessoa aqui, né? É O Ex também tem um pouco de amulatura Tem um cara que eu conheci lá no Karate Combat Ele tem sua estrutura, ele é marombo Quer ver, ó? Tem um celular aí? Viado, se liga Você vai ficar agora em cima Não, uma outra tem um shape bom Cadê meu outro? Ué, mas viado Com o peso do Mau Mau? Não, sem o peso do Mau Mau Você quer a última? Bora, a última aí A outra já tava sofrida Viado Vai Vai Não Bora Um Dois Aqui, ó Três E até o cabelo é igual Quatro Quatro Cinco Seis Luta ruído Sete Tem que fazer força Oito Nove Dez Onze Doze Ó, vou falar uma coisa pra você Que serve pra vocês três Viu, Mau Mau? Aqui, ó A musculação Mau Mau? A musculação Ela vem Do desafio Se você não Rasgar aqui no treino O seu corpo não muda Porque o ser humano Ele é adaptativo Se o seu esforço aqui Fora um esforço Normal O seu corpo não muda Você sempre tem que realizar Um sobre esforço Você tem que realizar um esforço extra Aí o seu corpo começa a gerar adaptações Que é Ganhar massa muscular Ganhar densidade Perder gordura Se você não gerar Esse esforço excessivo Esquece Não adianta Peraí, uma coisa Tem muita gente Tem muita gente que eu conheço Que fala que é Que é gordo Aí fala que não é Por comer Muita gente O percentual é muito alto É mentira Você acha que as pessoas não tem consciência Da quantidade de caloria Que tá ingerindo? Ela fala que ela não come Sabe por quê? Ela não come no café da manhã No almoço e na janta Porque ela não come comida Por exemplo Qual foi a minha treta ali com Por exemplo Com o Igor O Igor virou pra mim e falou assim Ah, mas eu sou gordo de preguiçoso Eu não sou gordo porque eu como Aí eu falei assim Mentira Aí ele falou assim Não, juro pra você Eu não como nada Eu falei assim Quantos drinks desse você tomou? Aí ele falou assim Tomei dois Aí eu falei O que vai nesse drink? Ah, vai leite condensado Suco de laranja Agim Atucares Essas coisas Eu falei, beleza Quando eu cheguei aqui Você tava tomando um outro drink Ah, é verdade Tomei mais um O que vai? Isso e isso Fiz uma conta Eu falei assim 800 calorias Você não comeu nada Seria 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 Um prato De arroz Feijão Carne E até batata frita Pra bater 800 calorias Bota até batata frita Ai, eu não como nada Comer comida é uma coisa Ingerir calorias é outra coisa Quando eu fui ver que um lanche que eu comia De Big Taste no McDonald's com a Coca-Cola E uma batata frita Era a mesma coisa que dois pratos cheios de arroz, feijão e frango Eu já tô comendo Eu já tô três meses sem comer um Big Taste Quando eu fui comer Vai se lascar você Você tá sem comer um Big Taste Mas come outras coisas que é calórica Vai pra churrascaria com picanha Mas a picanha não é só a gordura externa, ela tem gordura marmorizada Ah, sempre tem uma distopia Beleza, eu vou comer a carne Tem que comer a carne Você sabe qual é a melhor carne pra comer na churrascaria? Qual? Fraldinha Fraldinha Baby beef É Tem uma carne boa também que ajuda a emagrecer Vai no YouTube Minhas Veio Pô, Titico, antes da gordura tem... Carne imediada É, isso aí só perde calorias Isso é boa pra caralho E é mais saborosa É mais caro É mais caro também, né? É mais caro do que ambos É mais caro que o Aguiú, mano? É mais caro que o Aguiú É mais caro que o Aguiú Mais caro que o Aguiú Fala uma coisa desse cara Você ouviu falar do café mais caro que o Aguiú? Não Eu tomei ele em casa Ele sai do cocô de um bicho Cônoap É, arábico? Cara, eu acho que é da Indonésia O grão de café e caga ele inteiro Eles pegam, limpam e vendem É o café mais caro do mundo Tomei ele em casa Ele é mais encorpado? Claro, ele tinha um cheiro muito mais forte de café Eu tomei, não gostei Esse bagulho de rico, né? Que é inventar a exclusividade A excentricidade É, é Eu comi no... Eu tomei... Eu fiz lá o... Pode ir pra visita pra lá em casa? Aí eu tomei lá com o Pedro Scooby Ele também não gostou não Ninguém gostou Nosso café é muito melhor Quando eu mostro nosso café pros americanos Eles acham uma maravilha Mas eu vi esse vídeo e não vi vocês tomando o café Passou direto no vídeo Eles não botaram não? Mas eu vi esse vídeo Eles botaram no final Botaram mas eu não vi Mas eu assisti esse vídeo Tu viu a academia que tem lá? Vi O quarto vermelho O suficiente Ah não Meu quarto vermelho é toque O quarto vermelho eu conheci com o vídeo do Mau Mau É uma academia também, né? Hã? É uma academia também Claro que é É a academia do sexo, né? É É Lançou uns 50 tons de cinza ali Claro que ele é maneiro Já usou lá? Já Já né? Quebra as coisas E tá, não tomou mal já Era coelha 15 ou coelha? Vai Agora Um Traz Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Rapaziada Desculpa tá falando muito Mas eu tô com uma equipe Tô aproveitando pra tirar as dúvidas De vocês inclusive É Da galera mesmo Um monte de coisa que eu não sabia Do álcool É Da Por exemplo Que nem essa história Que nem o Mau Mau falou Que avinho faz bem pro coração Eu já ouvi muito isso Não Isso é uma substância presente na uva Que chama Reveraston Essa substância Ela é um antioxidante Que realmente faz bem pro coração Certo? Mas também tem no suco de uva Tem na uva em si Não tem no álcool É na uva Aí a pessoa usa desculpa pra tomar mais vinho Qual é o álcool que menos faz mal? A verdade que é o saque? Ou a história é essa? É tudo mentira Álcool é álcool Não existe uma molécula diferente de álcool Ah, o álcool do arroz O álcool da maçã O álcool da cana Cara, é álcool Etanol A gente É etanol O álcool intoxica a gente Por isso a gente fica daquele jeito Entende? É que na verdade O álcool ele se transforma Eu falei pra você Numa substância chamada acetaldeído Essa substância Se ela tiver muita concentração no seu corpo Quem metaboliza ela Quem transforma ela é o fígado Aí você vê que o seu fígado é intoxicado Por isso que o álcool dá cirrose hepático O primeiro cara que se intoxica é o fígado O álcool ele desidrata Intoxica E engorda Ele desidrata Intoxica E engorda E diverte E diverte E te dá coragem Claro velho Você tá diminuindo o peso de graça Quer a dose de coragem? Quer a dose de coragem? Quer a dose de coragem? Do álcool Porque ele reduz a sua Mito Não é mito não É verdade? O álcool é o seguinte O álcool Ele retarda a sua ejaculação Ou o álcool pode até fazer com que você não tenha ereção Por conta do estado de relaxamento Ah é? Ele reduz a sua euforia né? Ele começa te deixando eufórico Depois ele baixa a tua euforia E aí Como ele te deixa mais relaxado A tua tendência É ter um orgasmo mais prolongado né? Cara é verdade E a porra do cigarrinho Viado eu não comprei um cigarro sabor broxa ontem Eu tava fumando Mentira Tu pegou errado atrás Não pode tomar Não pode fumar esse Comprei o porra do cigarro sabor broxa Eu tava fumando Quando eu fui ver hoje viado Eu tinha fumado uns três Não acredito Sabor broxa Sabor broxa Tem que pegar o sabor ceacop Tu faz câncer Viado Não cansei bem passado Eu acho que o melhor que tem é envelhece rápido Envelhece rápido né cara Aquele que tem a mão gangrenada Esse é ruim também É ruim também? É ruim também? Não presta A tua história é uma história muito legal Porque você teve grana Perdeu tudo Assim não perdeu tudo Teve grana Ficou sem grana nenhuma Do zero fez grana de novo Isso é muito legal Porque você teve a situação De ter uma vida muito confortável Tipo assim Nascer em berço de ouro Sim Ver tudo delapidando E voltar do zero Isso é foda Isso é muito legal Isso é muito legal É um aprendizado de vida Que faculdade nenhuma te ensina O que você aprendeu Eu sou muito grato De vida Faculdade nenhuma Você aprendeu A gerir patrimônio Aprendeu com os erros Aprendeu o que que acontece Aprendeu que dinheiro não aceita desaforo Aprendeu a não investir errado Entendeu? Aprendeu muita coisa Quando eu comecei a ganhar dinheiro Até eu juntar 10 milhões Eu fiquei morando no apartamento de 1.700 reais O aluguel E eu comprei um ardo Sem nenhum opcional Era até eu juntar 10 Até bater 10 Daí eu fui numa cobertura Mas também era 13 mil reais 14 mil reais no aluguel E eu ganhando pra caralho no mês A gente não gastava muito Mas sabe o que era isso? Trauma Trauma? Trauma Tipo assim, eu não tenho medo Eu vejo os meninos aí Pô, eu sou fã de 2 mil Mas eu vejo os meninos assim Tipo assim Lançando 3, 4 carros em cima Lançando 3, 4 carros Aí eu falo Menino Esse menino não tem O cara pra ter 10 milhas de carro O cara tem que ter 100 mil na conta É Se ele não tem 100 mil na conta Ele não tem dinheiro na conta Ah, mas eu tô ganhando chá Mas a gente não sabe de dinheiro na conta Cara Ó O Pablo tava comigo todos os momentos Quando eu tava sem nada Ele bancava o Uberzinho Nos lugares Pra não ter que voltar Eu morava meio longe Uma época eu morei em Guaratiba Outra época em Caxias Mas eu não tenho medo de ficar pobre O que eu tenho medo É de ficar sem casa de novo Que isso daí foi pra mim o pior Graças a Deus Eu era rico antes Aí eu fiquei pobre Então eu tinha amigos com dinheiro Que ajudava a gente Só que a gente ficou Durou uns 8 anos Né Quebrei com Acho quebrou com 15 Eu tinha 15 pra 16 Aí eu com 22, 23 Voltei a ter dinheiro Chega uma hora Os caras vão ajudando Mas porra É foda também Seis anos Às vezes quando a gente ia lá e pedia Às vezes o cara É ruim demais É um menino demais É melhor passar uma perrengue Do que pedir Aí A gente foi morar na casa de um Aí tinha uma época que eu e meu irmão Eu e meu irmão Morava na casa do ex da minha tia Minha mãe e minha irmã moravam em outro lugar Meu pai morou na madeireira Na casa do lado da madeireira Do amigo dele Aí uma época todo mundo morou na madeireira Primeiro todo mundo na madeireira Depois eu fui pra casa do meu tio Que era mais perto do meu trabalho Do ex da minha tia Ele não é meu tio de sangue Só que ele me acolheu Aí Agora que a gente ficou bem Eu dei um carro pro filho dele Eu não pedi que eu fui dormir no soto lá É, a gente dormiu no soto Todo mundo Família toda Mas o mais legal é O cara que tava com você no perrengue Tá contigo agora na aula Todos que tava comigo no perrengue Não todos ainda Eu levei lá pra Los Angeles Com tudo pago Ficando lá em casa Porque eles também trabalham Trabalha com esse compromisso dele Mas aí Mas todos são seus amigos São De infância E tava comigo eu sem nada Então é isso Sem nada Tava comigo Ou seja, você tá com gente de confiança sorrebro É Pô, tem um que tá trabalhando comigo Ganha mais de 800 mil por mês Tava comigo eu sem nada Pagava de vez como um yakisoba pra mim Me dava carona quando eu precisava Ou de seu braço direito É Pra mim a lealdade vale mais do que a competência Que a competência a gente aprende Lealdade tu não consegue ensinar pra ninguém Exato Caralho, falei bonito Ficou bonito não Tem que se organizar aí Eu vou te falar que eu tava marcando uma live com um cara Ah Eu vou ver se Vê se consegue Não, mas eu quero gravar Esse conteúdo eu quero gravar Vai ficar maneiro Vai ficar maneiro Vem cá Galera da sua live Lá Você viram Aqui você é Assassin's Creed né parça Olá Como você vai sair? Vou Vai todo mundo